Salve seus maravilindos, seja muito bem-vindo mais um vídeo aqui no canal, dessa vez a gente vai jogar aqui com o Deus Jabu no jogo né Quem começa a jogar Sansei e não joga com o Jabu, tá jogando algum jogo diferente, a galerinha escolheu aqui no chat É um cavaleiro que queria que eu jogasse e esse cavaleiro é o Jabu, se não bugar aqui a gente vai botar aqui o Jabu no 80, beleza, hoje E vai aqui se deleitar e se divertir com ele né, a gente vai montar um time com ele, vocês vão ver aí algumas partidas a gente jogando com o Jabu que cadou nato né, bicho é brabo Gente, olha, isso aqui é mais com a diversão, não repita isso no seu jogo, se você joga Vero né, se você ainda quer jogar no meta e tal Jabu ele não é um cavaleiro muito topzica né, e mais uma vez eu vou falar, a gente tá fazendo isso aqui com diversão né Eu vou tá liberando todo o oitavo sentido dele, infelizmente ele precisa de amizade 2 ó Eu vou ter que farmar amizade com o Deus Jabu, eu vou farmar amizade com ele também Eu vou botar até o oitavo sentido dele pra gente jogar Como eu falei, eu quero jogar com o cavaleiro todo timino né, não vou botar o oitavo sentido no 6 não Só precisa farmar amizade com ele né, eu vou ver se eu faro amizade ou não E vocês vão me ver agora divertindo algumas partidas que a gente vai montar com ele Vou colocar ele no meio de alguns metros, beleza, ele não vai só jogar por jogar, então tamo junto Vamos aqui gente, vamos jogar com o Deus Jabu, né, vou ver aqui o time do adversário O time do adversário, o cara tem o Hypnus, olha lá ó, tem ali o cavaleiro nos 70 Eu vou tá jogando com o Deus Jabu cara, eu vou jogar nas humildades, beleza, não vou jogar com o time forte não Então, eu só vou levar só o par de Chu mesmo, né, levar aqui o Kiki, levar aqui o Shaka, né, e levar o Deus Jabu junto com o Afrodite, né Na verdade o meu Afrodite ele tá sem runo ali na parte de baixo, beleza, mas ele tá ali com a Narciso, cara Então, a gente vai levar o Afrodite ali meio tamanho pra cima deles, deixa o like aí e vamos ver Pra tentar ser de igual pra igual, a gente tá jogando no Platina, né cara, então tá pegando os cara Não leva tão alto, o cara veio de Keno, né, o maluco veio de Keno, beleza Ele veio de Keno, vou silenciar a Luna dele, tá vendo Vou Vou salvar Pô cara, vou salvar o meu Shaka E vou botar invisível aqui Eu sei que não foi justo, gente, botar esse invisível aqui, mas é que meu Afrodite ele tá level 5, né, velho E aí, cara, não foi nada justo, né Foi legal Não foi muito justo fazer isso aqui agora Mas vamos lá, cara, paciência Ele jogou bem, ele foi no... no Kiki, beleza Valeu Agora Cara, ele quer... ele implicou com o meu Kiki, velho Ele quer porque quer matar o meu Kiki Não sei qual foi Vamos lá, o Deu Jabu Olha o dano do Deu Jabu, parceiro Eu acho que... nesse rank, Deu Jabu é o... ele é Deus, viu Bicho é brabo, cara Bicho é brabo, velho Vamos lá Se ele não matar o Deu Jabu Eu acho que o Deu Jabu mata geral, viu Se ele não matar o Deu Jabu Só vai aqui É É, ele tá lascado agora, viu Deu Jabu Rapaz É, silenciei o Keno dele Se ele não entregar Tá meio que de igual pra igual, não tá não? Ou você acha que eu ainda apelei Levando dois chum É, levou o Chaka, né O Chakinha, né O Chakinha é top 1 aqui embaixo, né Ele botou invisível lá o Keno Cara, vamos ver o que o Deu Jabu vai fazer agora Vamos lá, Deu Jabu Poderoso Jabu Vamos ver Eita, 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 eita Caralho Nossa Senhora Nossa Olha o Deuzinho Jabu aí, gente É, beleza O cara ainda tinha Cavaleiro no 70, né E infelizmente pegou o cara, como a gente tá no Platina Pegou o cara aí do Ouro 3 Mas, ele acabou aí recebendo a Galinha pulando pelo meio do Espeito Vamos lá, vamos pro próximo Agora tá os caras do Platina Agora, né, olha lá Agora tá violento O cara tem o Chum Divino Tem o Shiryu Agora tem o Keno Agora Agora o bicho vai pegar Tropa de Elite Osso Duro de Rua Tem a Afrodite Ele vai pegar você Vamos lá Agora Eu posso receber a Galinha pulando do Sentkin Agora eu acho que eu vou receber a Galinha pulando Merecia Cara, o Deu Jabu tá Destroçando, né, cara Vamos ver Olha lá Aqui é o Deus Hades Vamos ver Olha, eu vou apanhar aqui Cara, ele veio sem Pô Pô, meu Ele veio sem Fada, né, caralho Aí Nossa, ele pretei a Fada ali, né Eu meio que ajudei ele a usar o Shiryu, né Mas era pra ele ter Ter o bagulho da Fada, caralho Tinha que ter a Fada, velho Essa de não ter a Fada, velho Foi legal não, velho Vamos pegar aqui Tem que ter a Fada, pai Perdi o Hades Hum, ele botou o Ibi O Keno Mas ok, velho Ok Não tem problema com isso, não Né Meu Deus, o Jabu vai bater Vamos lá Vai lá, Deus, o Jabu Isso Vamos lá Estratégia severa Não, não tem estratégia não, cara É bom levar a Fada, viu É bom Vai pro mim, cara É bom levar a Fada Pegou de novo Olha o barril Olha ele Olha o barril Olha esse barril Ele deu azar ali Como é que ele tá aqui É do Narciso Vai ser morto Life Kofu de novo Vamos lá Ele vai salvar quem? Vou botar aqui Ele botou o Nafrodite Hum, ele botou o Shiryu ali Nossa, ele vai matar o próprio Shiryu Bicho é brabo, hein, velho Caramba Nossa, ele vai matar o próprio Shiryu Ó, eu tô com uma lança É Foi pra proteger, né Mas, caraca, velho Deu muito ruim isso aí, velho Nossa, senhora Nossa, senhora O meu Milo vai comer o Toba do Ad Do Shiryu Vai comer o Toba de todo mundo, velho E o meu Deus Jabu vai no final, ó Caramba, velho Que viagem é essa, bicho Nossa, senhora Será se o Afrodite dele vai conseguir? Vamos lá, ó Ixi Olha o Deus Jabu Afrodite contra o mundo Eita, eita É Tá com o quê? Tá com o dente? Tá com o dente Tá com o dente Tá com o dente Eu vou jogar pra muito Vai Eita Não foi Ganhou, pai GG, pai Ele ganhou, pai GG, ganhou Ganhou GG, GG 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 GG, nada O meu O meu Shum Vai ativar o dente Vai ficar vivo, ó Tá ligado? Porque quando ele começa a jogar O dente não ativa na hora Tá ligado? O dente só ativa depois, entendeu? Vai ficar vivo o dente, ó Ó lá, ó lá, ó lá, ó É, eu vou matar, ó Ó, 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 ó Ó Ele achou que ele ganhou Eu também achei, tá ligado? Depois eu lembrei O dente Não adianta O afrodite, ele continua jogando E o dente fica ali, ó Aí depois ativa Essa agora Foi trote Foi trote Porque eu também achei, tá ligado? Ô, Deus Foi parabéns, cara Tamo junto Tamo junto Sante que é Tamo junto Agora sim Agora a gente pegou o Goku, pai E o Goku aqui Ele tem o Hypnose Junto com Olha lá Mas nada menos Que é o Maconheiro, né? Caraca Agora Agora o bagulho Vai ficar interessante Agora Se eu usar o Shaquinha Eu recebo a galinha Pulando pelo meio dos peitos Caramba O bagulho Agora vai ficar interessante Nossa Agora eu quero ver Nossa Nossa senhora Agora O Deus Goku Tem Dragon Ball Z no Prime? Não, velho? Queria assistir Dragon Ball Se eu uso aqui Ele vem em cima Que nem doido Olha isso Rapaz Agora 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 o filho chora E a mãe não vê Agora Agora vai dar merda Agora vai dar merda Rapaz Bicho Bicho Vai pegar Ele vai estar preso Vamos lá Vamos lá Cara Goku agora Tem que jogar Violentamente bem Jogou mal Porque Não precisava Era pra dar Dois turnos Pro O O O Mano da chuva Do Hypnos Né Porque O que acontece O O Shaquinha dele Vai prender O Shaquinha o que? O saga dele Vai prender o Hypnos dele Né Vai prender E eu vou depois Proteger aqui Então Lógico que eu não vou usar É o pernão agora, né Vamos lá Então, ó, vou usar Então automaticamente Agora Eu vou poder usar o Shaka Né, silenciando alguém Vamos lá Ele vai estar lá O Hypnos preso Então, o pilé da Bahia Ele vai gastar toda a mana dele Vai gastar toda a mana dele Vai deixar o meu Shun Cavuloso Né Ele, ele, ele Fez a minha spline, né Acontece Aí, agora, pai Bem E bem Já foi Vamos achar que foi o primeiro Agora Perninha arrebenta lá Perninha arrebentou lá Se ele sair, pai Ele tem que sair, né Ele vai tentar matar o Milo Né Porque o Shun tá protegido pelo outro Shun Ele tem que ir no Milo Milo é Isso É, deu ruim Né É tipo Eu, eu agora já posso Soltar o Doce Ou eu posso garantir a vitória Cara, eu vou Acho que eu vou garantir Se eu Se eu Se eu jogar aqui Se bem que eu gostaria de jogar Pra saber o dano Se eu jogar aqui Vai ficar mais animado Né Vamos ver o dano É É lá não, cara Eu acho que eu vou Receber a galinha pulando Se eu jogar Vamos jogar, né Vamos jogar Vamos ver o doce Que isso vai dar A gente tem que viver de emoções Vamos ver Tem que viver de emoções, cara Tem que viver de emoções A vida é cheia de emoções Vamos lá Vamos lá É, já foi Recebeu a galinha pulando O meu chum Nossa, cara Que dano, viu Que dano GG, GG, parceiro Tamo junto, Goku Tamo junto Tamo junto Era pra ter dado Dois turnos pro Hypnose No Na primeira rodada Que O O Seu próprio Saga Malign Ia prender ele, entendeu Se eu não tinha risco No primeiro turno Se eu risco é no segundo Se ele no primeiro turno Ele conseguisse pegar o O chum Desse dois turnos pro Hypnose E continuasse Fazendo O combo dele Da June Com Hypnose Ele ia conseguir Como eu consegui Prender o Hypnose dele Ele não conseguiu Se curar E acabou recebendo A galinha pulando Pelo meio despeito Mas parabéns Cara, ele também Tá no ouro E a gente tá no platina Então Isso aí também E complica